E aí, como é que é pessoal do YouTube? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, então no vídeo de hoje eu trago para vocês uma forma bem simples e top de começar a criar um ID Apple de um outro país para estar a baixar aplicativos que não estão disponíveis no seu país, ok? Com uma forma bem nice e se você gostar do vídeo não esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e compartilhar essa dica top com outras pessoas aí, seus amigos e usuários de iPhone. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E aí pessoal, então procederemos a criar uma conta dos Estados Unidos. Vamos aqui em Sign In para criarmos uma conta, ok? E depois disso, vamos aqui nesta última opção, Don't have an Apple ID, create one now. Ok, já entramos. E para estar, nós vamos ter que criar um e-mail antes, ok? Para estar a criar uma conta dos Estados Unidos, já necessário ter um e-mail. Aí vamos colocar o nome, vocês podem colocar qualquer nome, ok? Aqui, neste segundo campo, em Country, é o país que deve ser Estados Unidos aí, né? Por exemplo, se você quer arrumar uma conta dos Estados Unidos, uma conta americana, é só colocar United States, ok? Então, aqui nós vamos colocar a data do nascimento, tem que ser uma data do nascimento real mesmo, ok? Pode ser uma falsa, mas aqui no ano tem que ser de 1900 a 2000, eu coloquei 1800 aí, mas eu corrigi isso depois, ok? Eu corrigi, coloquem uma data real mesmo, não façam que nem a minha assim, coloquei 1838, mas assim que vocês tenham assistido esse vídeo, eu já alterei, ok? Eu já alterei essa cena, então aqui vocês vão colocar um e-mail verdadeiro, um e-mail que eu acabei de criar agora, é este aí, então eu vou fazer um copy e nós vamos colar lá, ok? E aqui no número de celular, não será necessário, nós estamos já a criar um número falso dos Estados Unidos, ok? Temos que colocar o nosso número mesmo verdadeiro, ok? Ok, depois de colocarmos o nosso número aqui, eles vão mandar um código de verificação aí nesse número de celular, então vamos copiar este código que está aí, e colarmos aqui nesse campo de texto Vamos clicar em continue E eles antes mandaram um código para o e-mail que eu acabei de criar agora, então vamos lá para o e-mail e copiarmos o código de confirmação que eles mandaram para lá agora Ok, tem uma mensagem da Apple aqui, ok? Ok, tem uma mensagem da Apple aqui com código aí, 219430 Então nós vamos copiar este código e vamos colar lá Ok, comentaram que o e-mail continue E agora envolvemos... E agora eles mandaram um código de confirmação para o celular para o meu celular aqui, que eu vou receber agora E agora eles mandaram um código de confirmação para o meu celular aqui, que eu vou receber agora E a conta americana para App Store está criada então o passo seguinte agora é nós fazermos login lá na App Store e poder discutir de aplicativos que estão disponíveis nos Estados Unidos e não estão disponíveis aqui no meu país então vamos já a nosso celular aqui já no meu iPhone então para tal vamos ter que colocar aquela conta que nós criamos lá no site da Apple né então vamos aqui iniciar a seção iPhone ok mas acho que será melhor ir diretamente para App Store mesmo vamos aqui na App Store vamos aqui na conta vamos colocar o email que nós usamos lá no site Ok pessoal o próximo passo aqui é colocarmos detalhes dos Estados Unidos como o número do celular ok mas os dados podem ser falsos que não vai dar nenhum problema como por exemplo o número do celular então ok pessoal vocês vão ter que copiar tudo do jeito que está aqui ok Street Brooklyn Street Wall Street New York State New York Zip 1 2 5 4 6 telefone vão ter que inventar qualquer um esse aqui é um inventado ok vão dar um clique aqui e next ok next e já está agora nós já temos uma conta dos Estados Unidos aqui no nosso iPhone não no nosso meu iPhone ok então agora vocês podem baixar aplicativos que não estão disponíveis aqui na nossa região região por exemplo no meu caso aqui eu tenho o premise ele não está disponível aqui na minha região eu vou procurar aqui por premise como vocês podem ver está aí já está instalado mas ele não está disponível aqui em Moçambique eu tive que criar uma conta alienígena estrangeira para poder baixar ele ele não está disponível ok como vocês podem ver então depois de vocês usarem a você conta dos Estados Unidos aqui no vosso celular é só remover em ela ok e fazer um login com a sua conta original eu vou fazer isso aqui agora ok vou aqui em terminar a sessão vou fazer login com a minha conta pessoal Tchau.